Estou sempre rodeado de amigos Por isso eu sou um homem feliz Por todo lugar que eu passo É mais um abraço e o povo pede bis Por todo lugar que eu passo É mais um abraço e o povo pede bis Eu não me sinto bem sozinho Não gosto da solidão Estou feliz no meio do povo Cantando pra multidão Estou feliz no meio do povo Com o povo no meu coração Estou sempre rodeado de amigos Por isso eu sou um homem feliz Por todo lugar que eu passo É mais um abraço e o povo pede bis Por todo lugar que eu passo É mais um abraço e o povo pede bis Eu não me sinto bem sozinho Não gosto da solidão Estou feliz no meio do povo Cantando pra multidão Estou feliz no meio do povo Como eu vou no meu coração Coisa gostosa Gente, festa junina no Brasil das Gerais Agora O caldo é Caldo verde com gengibre Roda os ingredientes, por favor Caldo verde com gengibre Um quilo de batatas Três gomos de linguiça calabresa fatiada Um maço de couve fatiada 200 gramas de bacon Uma cebola grande picada Três dentes de alho picados Dois caldos de carne ou de galinha Gengibre fatiado a gosto Sal a gosto Gente, fácil de fazer, não é? Facilhe, amor Com esse frio, né? Bom Então vamos Aquece a alma e o coração Ô, bom demais Vamos lá, né? Pessoa, daqui a pouquinho Você vai falar dos caldos pra gente Mas vamos lá O passo a passo Primeiro a cebola Primeiro a cebola Nós já temos um caldo aqui, gente Que já está Fantástico Pronto, né? Pronto pra ser degustado Nós vamos ensinar aqui O passo a passo Primeiro a cebola Vamos deixar que ela Aqueça a panela E a panela converse com a gente Não é? Sempre falo Ela conversa com a panela O que a panela está te falando agora, hein? Ela está começando a aquecer Pra que todos os ingredientes aqui Façam muito bem A todos nós Ah, está vendo? Olha a poesia também na cozinha, né? Essa questão da culinária, professor Como é que é A questão dos caldos O caldo é verde Europa Os caldos são tipicamente europeus Nós temos caldos de todo tipo Aqui no Brasil, evidentemente Cada um sofreu suas influências Nós temos alguns caldos Que são típicos nossos, né? Por exemplo, um caldo de mandioca Mandioca é um produto bem brasileiro Um caldo de mandioca Um caldo de feijão, né? Muito bem com tocinho, etc E ela está colocando aí um caldo verde Que é uma coisa que vem de Portugal E está misturando tudo, né? Olha como é que é Porque o caldo verde é tipicamente português E aqui no Brasil Ele também tomou uma feição brasileira Caldo é um negócio, assim, universal Mas nós temos os nossos desse tipo, né? E ela pegou um português e... Nossa, bom demais, né? Você faz vários tipos de caldo, né? São vários Nós temos e ministramos os cursos no ateliê Com vários cursos no ateliê de gator Pois é, aqui você já... Você cozinhou a batata Aqui eu já... A batata, ela já está pronta Porque iria levar um tempo maior Para que nós cozinhássemos Então ela já veio E eu preferi passar ela na pineira Para ficar bem fininha Para ficar realmente mais suave E aí você está dando o curso de caldo Você me falou que agora é temático É comida de festa junina Sim E você ensina para as crianças Nós trabalhamos O que as crianças estão achando, hein? Hoje você já deu aula para a criança, né? Já, hoje nós já tivemos lá no ateliê da gator A aula para os chefes júniores Então nós já trabalhamos o temático com eles também E aí você ensinou hoje o quê? Hoje nós ensinamos, na verdade Nós ensinamos hoje um almoço especial para eles E no final eles tiveram a sobremesa também especial Então hoje eles fizeram... Mas de festa junina? De festa junina Ah, então o que foi? O que é um almoço especial de festa junina? Nós tivemos caldo também, não é? Os caldos, eles aprendem os caldos E hoje foi esse caldo especial Já que nós estamos trazendo aqui Eles também aprenderam a fazer Estão hoje nos assistindo E sobremesa? A sobremesa ela já estava pronta Então nós já tivemos hoje um bolo especial Já também, não é? Mas já estava pronto Eles não fizeram a sobremesa Porque nós tivemos o tempo São três horas de aula Que delícia, os meninos adoram, né? Eles amam, ficam fantásticos Então olha aqui Aqui nós já estamos com o caldo, não é? Um pouco Eu já coloquei a nossa batata E aqui eu venho agora Com a calabresa Com a calabresa Que você já fritou Já, já está preparada Esse aí é o bacon? Esse é o bacon Aí nós podemos, nós temos uma opção De colocar menos ou mais Depende do gosto freguês Depende do consumidor Depende do pedido Do pedido Não é? Aqui a gente pode colocar mais um pouquinho de água Vamos colocar mais Para que ele ferva Junto com a couve Agora Gengibre é opcional Porque tem pessoas que não gostam Então nós deixamos O gengibre é forte, né? Mas ele é muito gostoso O gengibre ele dá uma finalização fantástica Então sem o gengibre tem um sabor Com outro ele acentua aquele sabor Esse fogo não está baixo, não? Não, está quente a panela Está forte Ah, e aí? Então assim Agora a gente coloca aqui Porque a gente vai deixar ferver um pouquinho Eu deixei essa aqui já Desde o início do programa Nós já estamos Fazendo Fazendo, aquecendo Para que fique bem quentinho O caldo bem quente é muito melhor Não é? Ah não, com certeza O caldo frio, né? Frio, não Esse frio tem que ser quentinho, né? Tem que ser bem quentinho Quentinho, né? Se não, se não, não dá O manezinho, você gosta de caldo? Adoro Que tipo de caldo que você faz lá na sua casa? O que você está acostumado mais Que você gosta mais? Monconzar Monconzar? A Redmina já fez uma matéria lá em casa Ih, você está longe do microfone Levanta aí só um pouquinho Me conta, como é que chama o caldo? É, monconzar Ah, como é que é que faz isso? É, o monconzar é a espécie assim De um caldo misturo Tipo feijoada Mas leva muitos ingredientes, né? A Rede Minas até já fez uma matéria lá em casa Com o monconzar Dona Verônica fazendo o monconzar Fizemos um arraial lá em casa Ficou bonito Ai, que delícia Você já comeu esse caldo, professor? E muito É mesmo? Muito É muito forte É muito forte É uma feijoada nordestina É uma feijoada nordestina Excelente Dá vontade Mas qual que é a diferença da feijoada nordestina? Aqueles comem determinados ingredientes que não entram na feijoada Por exemplo, milho Milho não entra numa feijoada normal, né? No monconzar entra Entra uma série de coisas diferentes É muita coisa diferente Fica gostoso Hum, que delícia Agora eu já vou experimentar Você já vai degustar Você pode colocar um pouquinho do gengibre pra você? É só pra finalização Tá Mas e aí o seguinte, tá Hum E depois você vai colocar aqui dentro Porque esse aqui é o colo de milho Como você falou Agora esse aqui já é de trigo, né? Sim Hum, eu já fui direto na Hum Bom demais É Hum Esse caldo a gente podia até dar um nome novo pra ele, quem sabe Qual o nome? Caldo de Santo Antônio? Hum Casamenteiro Aqui, gente, ela de Santo Antônio Me conta Aqui tem um Santo Antônio pra garantir um futuro, não é? É nisso, acredita nisso? Sim, acredito O tambor também É toda uma tradição Hum E desde pequena Você até me perguntou O que eu me lembro de escola, não é? Na minha escola A minha roupa de festa junina foi toda de pipoca O vestido todo de pipoca Então foi realmente bem Aí eu falei assim Poxa, deve ser dessa época Que realmente eu comecei a adquirir um sabor especial pela gastronomia Então você vai E você vai apurando E você vai pesquisando Com cursos, não é? E aí sim Esse aí eu achei interessante Porque esse aí aquece a alma O coração Eu tô toda aquecida Tava morrendo de frio nesse estúdio E o gengibre Ele dá uma finalizada boa Não é? Eu amei Agora professor Essa questão de santo casamenteiro Como é que surgiu isso? O Santo Antônio? É No caso do Santo Antônio O Santo Antônio é um santo altamente diferente Taltamente diferente Pra início de conversa Dizem É o único santo até hoje Que conseguiu estar em dois lugares ao mesmo tempo Ele estava em Pádua Fazendo uma pregação Quando recebeu a mensagem Que seu pai estaria sendo julgado Por um crime que ele não tinha cometido em Lisboa Pois bem Ele continuou fazendo a pregação dele E simultaneamente Foi a Portugal Foi a Lisboa Quer dizer Bilocou-se Foi-se a Lisboa Para fazer a defesa do pai E continuando as duas coisas Ele tem o dom da ubiquidade Teve isso Além disso Ele diz a lenda Ou a história Que ele tinha uma noiva Que estava precisando de um dote Que antigamente Para se casar O pai da noiva dava ao noivo um dote Como se fosse um dinheiro Para ele se casar com a filha E a mulher A moça estava precisando Era pobre E não tinha condição de arranjar um dote Então Santo Antônio teria feito um trabalho Para arranjar um dote para ela Fato é Que ele virou um pouco assim Protetor Daquelas que se querem casar Querem se casar E virou Então no folclore brasileiro O que tem de histórias A respeito de Santo Antônio É um negócio assim Fora de série E o que sobrou para o São João E para o São Pedro São João já é diferente Ele é tipicamente um pastor Inclusive Essa coisa dele andar com um cordeirinho na mão Representa E Portugal É um país muito interessante Na sua história Ele é um país de pastores Ao mesmo tempo de pescadores e marinheiros Então aí você já começa a entender Por que que Santo Antônio E São João E São Pedro Conseguiram ter uma devoção Tão grande em Portugal Um país de pastores A Serra da Estrela Por exemplo Em Portugal É uma serra É uma região típica de pastores Que inclusive Faz até hoje O leite de cabra Que é famoso E tudo etc E com isso O São João ganhou Além do mais Ele é o Vamos dizer Ele antecedeu Jesus Cristo Então de qualquer maneira Ele é que Apresentou Jesus Cristo Para todas as pessoas Esse é o Filho de Deus Então com isso Ele tem uma personalidade Muito grande Em uma terra de pastores E com São Pedro São Pedro Ele é Tipicamente O padroeiro dos pescadores E Portugal É um povo Que Chegaram ao Brasil Na época do descobrimento Portugal era O país mais importante Para o descobrimento Para as viagens náuticas Daquele tempo Então São Pedro Era um padroeiro De pescador Padroeiro de marinheiro Logicamente Encontrou um terreno Fértil em Portugal E aí você vai me perguntar A questão do Dizem que São Pedro Que a mãe de São Pedro Era muito sovina Muito Então Quando ela morreu Ela iria Não iria para o céu Aí São Pedro Foi lá Foi lá No Jesus Olha Minha mãe não pode Minha mãe não pode ir De jeito nenhum Para outro lugar Que não o céu Aí São João O Jesus Olhou tudo que a mãe Teria feito A mãe de Pedro Teria feito Falou assim Não vamos dar um jeito nela E deu um jeito E deu um jeito Levou ela para o céu Então ele virou Para doer Das viúvas E arranja casamento Para as viúvas Então isso aí É um negócio Muito importante Que tem essa coisa Quem quiser Viúva que quer se casar Não procura São Antônio Não procura São Pedro Que é mais fácil Melhor Dá mais chance Dá mais chance Dá mais chance Agora Então ou seja Essas simpatias Tem lá em Portugal também Tem Tem Muito Comuns mesmo Inclusive A primeira história Que eu ouvi De Santo Antônio Devocionado de Santo Antônio Foi num livro português Muito antes De entrar no Folclore brasileiro Já existia Todas essas lendas deles E muitas lendas E além do mais São santos Que tem um poder Muito grande Na mente do povo É verdade São Santo Antônio É um santo Bastante popular Tanto popular Que até Maria Santíssima Deixou Um dia que Santo Antônio Estava rezando para ela Rezando perto do altar Ela lhe pegou O menino Jesus Que estava no braço dela Na imagem E colocou no braço dele Por isso é que Santo Antônio É colocado sempre Com o menino Jesus No braço Porque a própria Maria Tirou O Jesus Do braço E colocou Então isso é muito típico E São João É outro padrinho também E a festa junina Tem uma lenda fantástica Onde A lenda Vamos dizer O folclore Cristão Não se adequa muito Ao folclore Da antiguidade Porque na verdade Essas festas juninas Nasceram das chamadas Festas da fertilidade Festas em que o pessoal Dançava A colheta boa Dançava em redor de árvores E acendia fogo Para dançar Em redor da fogueira Isso foi adotado também Vestido com a roupa cristã E lógico Com os santos cristãos Mas na verdade É uma referência A muito mais antes Muito antes Mais Lá na atividade Gente Tudo tem história É muito legal E as pessoas sabem tudo Eu fico impressionada Estou aprendendo Isso sim Isso é bárbaro Estou aprendendo Mas já sabe demais Mas aí conta E você Como é que você veio Gente Estou comendo O caldo dela Vocês não acreditam É maravilhoso Você é boa demais Você é bem demais Conta Como é que você veio parar em BH A minha história Ela é muito grande Sabe Vou contar algumas partes Resumido Resumido Nós saímos do Nordeste Com destino Eu sem destino Ou eu ia para o Rio Ou ia para São Paulo Aí você passou por BH Aí nós pegamos Uma carona de caminhão De Remanso De Piauí Até Remanso da Bahia Aí pegamos Vá para o Benjamin Guimarães De Remanso da Bahia Até Pirapora Aí Pirapora Já viemos com a família Assim Todo mundo junto Aí Chegamos em Pirapora Papai Arranjou logo Na escola Camartins Deu aula E aí eu vim embora Para Belo Horizonte Com destino Ao Rio de Janeiro Ou São Paulo Não sabia para onde é que eu ia Aí E ainda era menor Coisa do Nordeste Aí Por uma sorte muito grande Eu parei em Minas Aí fiz de tudo Cheguei Descer do trem Peguei o trem Em Pirapora Chegando na Praça da Estação Perguntei Um guarda da Central Onde é que tem um mercado aqui Que eu queria trabalhar De carregador No mercado Aí você foi para o mercado central Foi no mercado central Aí O cara falou assim Chega essa avenida aqui Lá na frente Tem uma igrejinha À sua esquerda O mercado está logo embaixo Chegando lá Chegando lá Encontrava uma dona Carregando uma sacola Dona Quer carregador? Dona Quer carregador? Quanto você quer ganhar? Quer dizer O que a senhora me der Está bom Aí fiz alguns Carretinhos E aí Quando eu chego Dentro do mercado Tinha um tal De Um casal Discutindo A Maria Falando com o tal Do senhor Antônio Lá no mercado E falando assim Pois é Antônio Você é miserável Eu já falei Que tem que botar Uma empregada aqui Uma empregada Para me ajudar Maria está doente Não vem cozinhar hoje Como é que eu faço? Aí eu peguei e falei assim Dona, você está precisando De cozinheiro? Ela falou assim Você é cozinheiro, menino Quer dizer Não sei não Mas eu tenho boa vontade Eu aprendo Aí ela falou assim Você já está empregado Aí botou um saco Uma lona verde Lembro até hoje E despejou Meio saco de batata E falou assim Você vai descascar a batata E eu vou fazer a comida E aí me ensinou A descascar a batata Eu nunca tinha Descascar a batata Aí eu peguei a faca Quando eu atolei A faca na batata Comi um pedaço da carne Ela falou assim Senhor Antônio Que vem fazendo isso E te manda embora Aí pegou a faca Pegou a minha mão A faca é assim Para cima O gomo da faca Para não entrar muito Na carne da batata Aí me ensinou Você estava desperdiçando Aí rapidinho Rapidinho Descascar a batata E botava dentro Uma panelão de água Daquela água Passava para outra água Da outra água Ela passava para a panela Quantos anos você tinha Manézinho? Eu tinha 16 anos Aí Rapidinho O cara só me olhando Assim para mim Quando fui eu Com a fome danada Quando fui ali Para o almoço Saiu 11 horas Nós fomos almoçar Duas da tarde Depois acabou o almoço Agora vamos almoçar Aí sentamos lá Na mesa O cara Você entrou na briga Sem ser convidado Arranjou um emprego Sem eu querer Vamos conversar Só você Aí ele fez Conversando comigo Eu contei Minha história E saber a ficha Fazer a ficha Aí ele falou assim Disse É Eu vou te falar um negócio Eu acho que vai dar Para encarar Aí Eu comecei Quando foi 6 horas O mercado fecha Nós fomos embora Aí Falei assim Você vai dormir aonde? Falei assim Quer dizer que eu não sei não senhor Falei assim Então você vai dormir No meu caminhão Ele tinha um caminhão Véi Internação não Caminhão Véi Eu dormia na cabine do caminhão No outro dia Cedo ele chegava E aí nascia Dali Dali eu comecei Fiquei Três meses Nesse emprego lá Falei Eu sou muito grato Pelo que o senhor fez comigo Mas não é isso Que eu vim fazer Então O senhor queria música né? Eu tocava a sanfona Já tocava A sanfoninha Estava de lado lá Aí eu saí Procurando emprego Saí Chegava Num anúncio lá Precisa de um chapa de caminhão Não sabia não O que que era isso Na Antártica Lá foi Na Iapoca Eu fui lá Quando eu cheguei lá O cara olhou assim pra mim Meu filho Não é isso Que você Isso aqui não dá pra ser não Eu falei Por que? Não Isso aqui é coisa pra homem Mas eu sou homem Então pega Dez engradados de cerveja Do caminhão Bota no chão Pega os dez Passa pra cima do caminhão Se você fizer isso Você tá empregado Eu consegui descer Os dez engradados Mas no segundo engradado Que eu subi Me deu uma tonteira Eu caí com Com a engradada Cerveja e tudo O cara parou Só que eu fiz uma coisa Que eu fiquei arrependido O que? Ele falou assim Olha Eu vou te dar Cinquenta contos Você vai fazer Um recílio De prestação de serviço Que eu fiz uma pesquisa Conversei com ele E esse serviço Não dá pra ser não Aí você dá um recílio De prestação de serviço Falei assim Ô moço Eu não tô pedindo Eu não vim aqui Caçar esmola não Quero trabalhar Muito obrigado E não pegou o dinheiro? Não peguei não Aí você arrependia Não Aí ele falou assim Disse Olha Eu pago cinquenta centavos Por cada caminhão Por cada engradado Cerveja aqui Pra subir e descer Você desceu dez Dá cinco Você subiu dois Dá seis Eu vou fazer o seguinte Eu vou te dar Um agrojeto Você aceita Eu vou te dar Quinze reais Tá bom? Falei tá bom Aí eu aceito Aí eu Pela resposta Que eu dei pra ele Até hoje Ficou marcado No meu coração Que eu não podia Ter feito aquilo Com ele Mas eu queria ele Trabalhar Com certeza E agora Essa coisa Já tem quantos CDs? Dez Dez CDs Uma turma Galera ótima E só sucesso Trabalhando sem parar Agora em Peça Joina A gente trabalha muito Coisa boa E outra coisa Gente Isso aqui dá um livro Você vê um livro Fazer um filme da vida dele Aqui gente A Rose trouxe Comidas típicas Que é amendoim Nós temos paçoca Paçoca Pipoca Ali tem a broinha Essa broinha É uma receita De 1950 Que eu descobri Que leva banha Então assim É fantástica Então é um resgate E nós temos aqui Cocada Nós temos aqui A rapadura Rapadura Gente Só coisa gostosa O milho da pipoca Ó Vocês fazem Gente Depois dessa canja Essa canja não Caldo O caldo Aí depois Vocês fazem foto Olha Desculpa Porque eu não li Participação de ninguém Porque a internet caiu Eles viram que eu não consegui Conectar Por isso Tá bom Mas já tirei foto Vou colocar no Facebook A gente coloca a receita Quem quiser fazer em casa Tá Professor Valeu Obrigada Tem mais alguma coisa De festa junina Que você não falou Que você gostaria de falar Ó Hoje nós estamos chegando Na véspera de São Pedro Atenção viúvas Queiram se casar Tá na hora Tá na hora Tá na hora E tá aí O arraial de Belô Começando Começando amanhã Aproveitar pra valer Justamente Aproveitar Obrigada Viu professor Gente Nós vamos terminar com o manézinho Querida Muito obrigada Gente Olha que lindo As bonequinhas Ela é toda Cafezinha ali O bule Pra quem gosta de Passar o café na hora Passar o café na hora E no Como é que chama gente É Com a dor de pano Eu lembro Minha mãe só fazia assim Com a dor de pano Programa de segunda-feira A gente vai falar de Intolerância religiosa Triste né Mas É isso aí Nós vamos falar Porque a gente tem que falar muito Pra até mudar a cabeça Aproveita seu final de semana Vai pras festas juninos Obrigada Viu manézinho Obrigada Viu gente Vamos lá Eu que agradeço a oportunidade Todo São João tem que ter fogueira Um sanfoneiro e muito arrasta O povo dança animado a noite inteira Tem que ter cachaça e muita mulher O povo dança animado a noite inteira Tem que ter cachaça e muita mulher Com o sanfoneiro Os sanfoneiros a bombeiro e trianqueiro O povo dança fazendo animação Vamos botar fogo na fogueira Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Vamos botar fogo na fogueira Viva São Pedro, Santo Antônio e São João Viva São Pedro, Santo Antônio e São João